Olá rapaziada, estamos com a Noelle e Valkyrie aqui, tá? Isso aqui é a minha conta no coreano E a gente vai dar uma testada na personagem Ou o time verde, né? É um time que eu comentei lá no vídeo E tem a opção da gente puxar o ataque conjunto com o Yono Ele é um time que recarrega pontos especiais muito fácil Esse Uno específico aqui do coreano Esse Uno não tem a carta, tá? No global eu tive a sorte de conseguir pegar a carta E como eu não tenho a carta desse Uno aqui Eu estou utilizando essa carta aqui Que é a básica, né? Que aumenta todos os ataques ali em 10% se eu não me engano Só deixa eu fazer isso aqui Eu já consegui botar aqui tudo no máximo O personagem está no máximo Aquele que é a Noelle também está tudo no máximo A Charlotte está no máximo Mas não é necessário, né? E a gente vai dar uma testadinha nesse time aqui E vamos ver como que vai rolar, tá? Ele é um time que aparece bastante ali Nos ranks mais altos do PVP Eu acho que é só a segunda vez que eu testo o time Mas bora lá Primeiro aqui a gente pegou um time vermelho Eu até fico curioso como que a gente faz Qual que seria a melhor opção Uma coisa interessante é que nesse... Ó, a gente ficou bem rápido É que a minha mimosa, ela tem a carta, tá? E a mimosa, quando ela tem a carta Ela ganha penetração nível 3 pro aliado Eu não sei se é o aliado que você seleciona Ou é o atacante que tem... Ou o atacante aleatório que tem no seu time Que daí seria o Yuno, né? Vamos dar uma testada nisso Então nesse time em específico Eu acho que o ataque conjunto não é necessário Então vamos botar aqui apenas Que daí o Yuno vai ir depois É o que a gente consegue silenciar A Rainha das Bruxas Então não era nem um pouco necessário usar ali O ataque conjunto Dependendo do time até que é interessante Mas eu não vou usar não Agora não Tá, desse vez ali Não importa Vamos tentar tirar aqui a Rainha Acho que leva já Já levou, tranquilo E ganhou ali o Invencível, né? Invencibilidade Invalerabilidade E olha só Essa aqui, ó Selecionar a Noelle E vamos ver se vai pra pessoa que seleciona E é pra pessoa que seleciona, tá? A gente já faz... Tá fazendo os testes juntos aqui, né? Tá, então vamos botar aqui o Yuno Como a minha Mimosa aqui Ela tem duas estrelas Ela vai ficar dando pontos especiais todo turno Não vale a pena Deixa eu ver quantos stacks tem A gente tem dois stacks apenas, né? Vamos dar o ataque básico A gente poderia puxar aqui o ataque conjunto também Daí vou ganhar a habilidade de novo pro Yuno Vamos puxar o ataque básico mesmo Entre o 2k Arrumendo, mais ou menos Ver quem vai silenciar Tá, tranquilo A Noelle já puxou o escudo Então Foi a melhor opção mesmo Ih, ó Isso aqui é interessante Que eu posso puxar o ataque conjunto Ficar a Charlotte E no próximo turno da Charlotte Você já pode dar ultimate de novo Dando a resistência a dano de 54% de novo Aí, ó É interessante Aí Aquela Noelle Aquela Noelle tá dando daninho, hein? Tá dando dano E aí, ó Quatro stacks já Aí sim Vamos ver o dano Será que eu tento Black Asta? Se eu der ultimate aqui no Black Asta Ele vai ativar a imortalidade E eu puxar o ataque em conjunto aqui com o Yuno Que tira a imortalidade Ele já leva? Já leva Ó que maravilha Aí, ó Deu bom então? Já deu bom Eu tenho até uma confirmada aqui Peguei o Yuno separadamente pra ver Aí sim, ó Tem várias opções nesse time, cara Que maravilha, hein? Yuno Dá pra carregar aqui de novo Nossa Se o Yuno tivesse com a carta Esse guria tá carregando toda hora Ainda mais com essa segunda habilidade, ó Segunda habilidade da Noelle Dois pontos especiais A cada turno do personagem A Charlotte dá dois pontos especiais Na segunda habilidade A Mimosa dá um ponto especial A cada turno dela Aqui Deixa eu selecionar aqui o Yuno E vai vir apenas pro Yuno, né? É, pra quem a gente seleciona Foi pro Yuno aqui, ó A penetração Tranquilo, pra gente dar uma testada, né? Cara, primeiro já deu bom Vamos ver se a gente pegou outro time aí Com uma força igual ou maior E vamos testar de novo Mas eu gostei, cara Tem várias opções E esse time recarrega pontos especiais toda hora Opa, rapaziada Tô dando uma pausazinha aqui rapidinho Pra lembrar Se você gostou Não esquece Deixa o like E se inscreve no canal Não esquece de adivar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo novo Que sair aqui no canal E é isso Bora voltar pro game de novo Ó Acredito Vamos pegar outro time verde Eu vi que tem o Yuno E tem a Noelle Vamos ver quem que vai ser primeiro, tá? A minha Noelle tá com 120 Já tem dois pontos de velocidade Talvez a minha Isso, a minha vá primeiro A gente pode tentar tirar o Yuno aqui de primeira Esse aí Isso aqui é interessante, ó A gente já vai tentar tirar E não tira Tá fraco Então a gente já aprende que não vale a pena, né? A gente já aprende que não vale a pena Aí é complicado, hein? Aí é complicado, hein? Vamos puxar aqui a resistência dando Ah, mas aprendendo com os erros, né? Aprendendo com os erros Aqui é um time de Black Asta O que que tá acontecendo? Agora que eu vi que tinha um Black Asta ali Ele se tentou silenciar o Yuno, né? Não funciona É porque a gente tá contra a máquina também, né? Tem isso aí A Charlotte já puxou a resistência dando Essa daqui Ela já foi ou não foi? Acho que ela ainda não foi, né? Ela pode puxar a segunda habilidade ainda Que vai dar a questão Dos pontos especiais Deixa eu tomar a galera aqui, ó Rapidinho Dá pra gente silenciar ela Aqui vai dar resistência dando Nossa, é um time bem Bem chato, hein? Mas eu vou dar aqui Pra o Yuno não conseguir recarregar com tanta facilidade Vamos puxar o ataque conjunto aqui, então Ah, por que ele tá puxando o ataque conjunto com a Charlotte? É só pra carregar dois pontos especiais da Charlotte aqui Pra ela recarregar mais rápido E a gente usar o Ultimate A única coisa que faltava nesse time mesmo Era a cartinha do Yuno, hein? Nossa, aí seria perfeito Aí seria perfeito Aqui ele já pode puxar a segunda Não tem nada, né? São três buffs para todos Nossa, essa é a segunda habilidade da Noelle É muito boa, cara Três buffs absurdos E a Kaká também, né? E vulnerabilidade ali Tranquilo E silenciou E a primeira vez que silencia Ele consegue cancelar Depois Aí silencia de vez, né? Tem essa questão aí também Ninguém atacou a Noelle ainda, né? Então ela não tá com nenhum stack Vou botar a penetração nela, então Eu e o Yuno Agora vamos ter que dar uma guardada, né? Até lá a gente conseguiu usar o Yuno É um time chato, tá? Aquela Noelle não tá servindo pra nada Apenas pra usar a segunda habilidade Tá aqui Vai ser isso aqui mesmo Mas não tá conseguindo causar dano nenhum Aqui tá com dois stacks apenas, cara Não vale a pena usar o ultimate, né? Ah, Noelle consegue aguentar de boa Eu acho que eu vou puxar sim O ataque conjunto Só pra dar invulnerabilidade pro Yuno Pra ele durar mais um pouquinho Acho que o Rolote tá fraco Vou tentar começar a focar mais nela O Yuno tá lá com invulnerabilidade Autotuado Dá uma olhada Aqui já saiu Só que a gente só pode Coisar o Black Asta, né? Tá Sai com o Yuno de novo Vai recarregar a Charlotte E a Charlotte já já vai conseguir dar ultimate, hein? Torno dela Olha só, cara Dois pontos especiais Da segunda habilidade da Noelle Mais um ponto especial da Mimosa Ela já tá quase com a ultimate de novo, cara Mas não é necessário Eu posso dar até aqui na Mimosa Isso Isso Que a Noelle tá apenas com Ela vai focar Aí, focou no Yuno, cara Ele, né? Aquele Yuno, ele parece estar com a carta no máximo Já tira essa Charlotte aí Tranquilo Vou ver um pouco Agora vou focar nessa Noelle, né? Cara, eu acho um time muito, muito interessante, tá? A consistência dele Se for parar pra pensar É muito boa Pra pessoa que já montou o time verde A Noelle chegou Deixou mais forte ainda Olha, eu já tenho a ultimate da Charlotte de novo Loucura, cara Seleciou quem? O Yuno de novo, cara O cara tá focando no meu Yuno separar Tá, Noelle já tá levando o Doninho, cara Tem que tomar cuidado com isso Deixa eu ver aqui Ela tá silenciada? Não, não tá silenciada Então é de boa Vou botar aqui na Charlotte mesmo Isso Aqui a gente já tem algumas opções Que a gente pode fazer Tá, depois vai ser o Yuno O Yuno tá sem o coisa Tá, então eu vou dar o ataque básico apenas Não, não, não Vou garantir Eu acho que vou levar com o ataque básico Mas por garantir Deixa eu botar aqui Isso Tá, tá Aqui a gente pode puxar Aqui mesmo E vai sobrar só o Black Aça, né Sobrar só o Black Aça Eu achava que não seria um Black Aça, tá Eu achava que não seria um Black Aça Que daí seria melhor ainda Vou botar a Pain aqui Do Yuno Querendo ou não, ele dá mais dano que a Noelle, né Noelle só vai dar mais dano que o Yuno Talvez Se tiver com 4 stacks de De dragão ali Lança de dragão É isso Lança do dragão do mar Aqui, vou deixar silenciar Ai, 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 ai Leva, leva, leva Leva, leva A resistência Tem resistência ali da Da Noelle Que bom que foi o turno dela Talvez aquele Black Aça poderia fazer um estrago Eu chuto que esse aqui é o time atual Que eu estou utilizando Deixa eu ver se vai vir a Charlotte ali Vem a Charlotte Esse é o time atual que eu estou utilizando global Será que eu consigo dar uma surra nele? Vou dar uma olhada Aqui é melhor segurar Se a gente não atacar A Meroliona nos começos ali No início está de boa Ela não dá tanto stack de Burn-in Puxa a resistência Tudo bem A gente consegue silenciar aqui E eu achava, né Que a gente conseguia silenciar Não, vamos fazer isso Black Aça eu acho que não vai causar muito dano Porque tem a resistência da Charlotte Tem a da coisa ali também Ah, tá Deixando o Yuno mesmo O Yuno vai dar mais dano Que a Noelle E é pro dano não ser tão alto Por favor, Black Aça Não deu quase nenhum dano Quase nada Ah, tá, tá Yuno aqui Já vai conseguir recarregar rápido também Dois stacks Quase nada A gente pode tentar tirar o Black Aça Foi Que ideia horrorosa, hein Se eu não já dei o ultimate Já dei o ultimate Que ideia foi boa Espero que o Black Aça Não cause muito dano A gente ainda vai ter o turno da Da Noelle e Valkyria Tem um stack apenas Um stack Não vai ser o suficiente Não Isso Obrigado, Rainha das Bruxas Obrigado Poderia até atacar da Rainha das Bruxas Tinha esquecido aqui Nossa E ó E ultimate liberada Obrigado Tá, mas só o Black Aça Não importa E vai vulnerabilidade de novo Isso Tá, tá, tá Por que eu não consigo Ah, porque ela tá provocada, né Tá, que básico Esse banner da Merolion é chato É bem chato Vai, leva esse cara logo Isso Foi 34 Cara de dano Ou foi 347 Acho que eu tô valorizando demais, né Acho que é 34 Nossa Já não foi Vai ser Vai ser a Charlotte de próximo Só o tapinha já levou Tá E ataque conjunto Vai dar pontos especiais aqui Puxar lot Piono Agora vai puxar a segunda habilidade Tem a segunda habilidade também Nossa É, dá pra fazer isso Dá pra fazer isso aqui Ataque básico Ah, ultimate liberou de novo Ataque básico Acabou É Contra a máquina fica bem fácil, né Tem essa questão Só que esse negócio A Noelle ganhava velocidade Muito rápido A maioria das lutas Eu usei a segunda habilidade Como vocês puderam ver, né Provavelmente é porque Meu Will não tá dando Aquele dano que é necessário Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma